É com muita alegria que comemoramos a posse do nosso deputado federal Rubens Ottoni, que foi eleito para o quinto mandato, um dos deputados mais atuantes e qualitativos de Goiás. Rubens Ottoni tem trabalhado todos esses anos para o desenvolvimento do nosso Estado, com muitas ações melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Temos a mais autoestima e admiração por esse parlamentar que realmente nos representa. Um homem trabalhador, inteligente, experiente, capacitado, ético, que conhece e que anda todo o nosso Estado, dialogando com os mais diversos segmentos da sociedade e sempre com um olhar que prioriza e que se preocupa com quem mais precisa. Quero ressaltar aqui a importância da renovação e o compromisso desse mandato como ferramenta na defesa das causas e de interesse do povo mais simples, humilde e trabalhador. Temos certeza que com a sua experiência, com o seu trabalho, sua força, sua coragem e dedicação, juntos estaremos fortalecidos para continuarmos na luta em defesa da democracia, dos direitos sociais, contra todos os retrocessos. Por um Brasil mais justo, um Brasil inclusivo, com igualdade de oportunidades. Um Brasil feliz de novo. Parabéns, deputado Rubens Antônio, por essa vitória. Mais essa vitória. A sua reeleição é a consolidação da vontade do povo. Música Música Tchau, tchau.